Os primeiros passos para uma transformação que precisa ser tratada com muita cautela. Não é de hoje que o mundo discute o futuro do planeta. Como viver em um lugar mais limpo, seguro e sustentável. Pensando nisso, duas leis foram sancionadas, uma federal e outra estadual voltadas à geração de energia. Em Santa Catarina, a legislação institui a Política Estadual de Transição Energética Justa e o Polo de Transição Energética Justa do Sul do Estado. A busca é por um mundo com baixa emissão de carbono. No setor elétrico, isso inclui o crescimento das energias limpas e renováveis, como a eólica e a solar. No cenário atual, Santa Catarina está em quinto lugar no ranking de maiores produtores de energia solar do país. Mas quando o assunto são as energias fósseis, ainda há muito o que fazer. Neste caso, é preciso descarbonizar o processo, acabando com a emissão de dióxido de carbono. O CO2 é um composto químico responsável por 60% do efeito estufa. A meta nacional é CO2 zero até 2050. Mas para essa mudança, o governo do Estado precisa levar em conta alguns fatores e dar tempo para que a indústria carbonífera possa se adaptar a esse novo momento, sem grandes impactos sociais e econômicos. Para se ter uma ideia da importância delas, hoje as usinas termoelétricas à base de carvão mineral produzem cerca de 40% da eletricidade consumida no planeta e têm um papel fundamental para dar segurança às fontes renováveis, que dependem de fatores climáticos. O sul catarinense tem uma longa história com o carvão. 15% da economia local vem das indústrias carboníferas. A atividade garante mais de 20 mil empregos e beneficia cerca de 100 mil pessoas de forma direta e indireta. Além disso, fatura mais de 6 bilhões de reais por ano e movimenta diferentes setores da região. Por isso, o Plano Estadual de Transição Energética Justa vai ser elaborado pensando nas pessoas e buscando causar o menor impacto possível na cadeia produtiva e no meio ambiente. Mas, como ainda não há modelos nacionais, o governo do Estado uniu esforços para tornar a produção de energia mais eficiente. A partir de um acordo entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e a SATIC, que é a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão, será possível viabilizar estudos e pesquisas em busca de novas tecnologias para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Vai ser elaborado um modelo a partir de bases científicas e exemplos que deram certo fora do Brasil. Essas pesquisas e tecnologias são necessárias para que até 2050 o Brasil consiga fazer a transição energética justa. É um longo caminho a ser percorrido que requer uma série de ações. E com essas mudanças, o governo espera criar um novo modelo de desenvolvimento econômico para o Estado, principalmente para a região sul. É Santa Catarina trabalhando por um mundo de baixo carbono e mais sustentável.